Falar com a pessoa que a gente ama É uma coisa muito boa Quando a gente tá distante Ela liga pra gente É verdade, é verdade Quando ela liga Pra dizer que o amor virou amizade Aí dói demais Aí é aprendizão, aí não dá Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se encontras palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Entenda pra lá Na página de amigos Filha da puta Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Eu vou continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Essa é pra chorar, hein? Oh meu Deus Então entra no post aqui Enxugar lágrimas Muitas vezes A moça ou rapaz Sai numa balada Afim de se apaixonar E as vezes Não A noite inteira A cabeça E não vire em nada E não sabe Que basta apenas um olhar Pra você se apaixonar Se não fosse a hora hoje É melhor não ficar olhando Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que mudou esse jeito de amar Eu já amei uma vez E senti A força de um Bom, e aí, mano? Hoje estamos de volta com mais um vídeo E o Euro Truck Simulator aqui Rotas Brasil Mano, vocês viram aí O que aconteceu na última live E se você quiser participar dessa zoeira Você é mais que convidado Twitch.tv barra estéreo online Que é nóis Demorou, mano? Lembrando que eu tô no meu simulador Que mexe E ele tá em promoção Black Friday Então, ainda está aí na Black Friday Então, não se esqueçam Esqueça de passar no site aí Que é nóis Demorou, mano? Ó, seguinte Vambora, vamos pegar mais uma carga aí Parece que tem coisa nova aqui Então, esse Nat Vita Eu nunca Que é em Catanduva De Mirassol até Catanduva Eu não fui ainda E... Nós vamos fazer isso aí agora Vambora? Ficou o trabalho Vamos ligar o simulador Ah, moleque Agora vai O somzinho tá show Vocês estão me ouvindo bem? Aí, nós vai De DAF Calculando rota Vamos ligar aqui A máquina Calma aí, filhão Já quer andar Vou botar aqui Se eu não tô ouvindo Ih, caramba Tá calculando roda E não... E não para de calcular Nat Vita Eu vou sem GPS, filho Ó, se liga Vamos lá pra vocês Tá calculando rota Aí, se liga Tá calculando rota E não para de calcular Vambora Vamos na raça Eu tô aqui embaixo Ver se eu consigo achar o caminho Deixa eu ligar as luzes do caminhão Ah, moleque Caraca, mano Será que eu consigo achar na raça? Primeira gameplay Saindo aqui da Fachini 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 de De Mirassol Um tancão Valeu, filhote Ah, já calculou Mano, eu ia ir Eu ia ir na moral Eu ia ir na moral Sem GPS Sem nada Ia seguir nas placas Mano, então, ó Estamos no Rota Brasil Tá? É um... É um mod De estradas brasileiras E... Mano, tá muito foda esse mod Aí, agora vai, mano Ó, seguinte Aconteceu uma paradinha Aí, eu tinha esquecido uma parada Vocês vão ver o que eu esqueci agora Nessa lombada Não vou nem frear Vai com tudo, Zé Opa Ai, caramba Vambora, mano Só o seguinte É... A gente tá em Mirassol E a gente vai entregar o tanque Lá naquela nativita Ó, ó Ó o Cipiranga E aí, fera É nóis Tranquilo Quase, hein Quase raspa Opa Buraqueira Não parem Não vem ninguém Tá vindo um carro Mas é nóis aqui Que a gente já tá dentro Devagarzinho Devagarzinho O caminhão é grande Vambora Vamos voltar aqui pro... Voltar aqui pro lugar É porque vai ser a esteira Mas a gente quer ver o... A gente quer ver o... O GPS Mano, tem um GPS ali do lado Não sei se vocês estão vendo No próprio painel do caminhão Tem um GPS Pra vocês seguirem o caminho aí, tá Aí todas as informações Eu tô deixando O... Km por hora A marcha que tá A gente tá em nona Vamos meter décima primeira agora Opa Entrando na pista E vamos seguir viagem Mirassol A gente vai pra Catanduva, é isso? Modizinho, tranquilo Aí Vamos curtindo a viagem aí, filhote Manos Queria agradecer demais vocês Por tudo que tá acontecendo com o canal 255 km, 9 horas de viagem Aí vai dar pra gente trocar uma ideia Essa aqui é a viagem mais longa Que tem nessa rota, eu acho Até agora Eu não sei se eles já colocaram mais cidades Tá? Eu não sei se eles colocaram mais cidades já Que eu acho que vai até Araraquara Eu não sei direito quais as cidades tem nesse simulador Porque eu ainda tô nível 4 E eu acho que vai conforme eu for aumentando distância de rota E fazendo as paradas Vai ficando, vai abrindo outras cidades Outra coisa legal nesse mod É que a dificuldade de manobrar Ela é altíssima, tá Na última live eu fiquei acho que 30 minutos Na moral 30 minutos Pra tentar estacionar o caminhão Num lugar, tipo, que só cabia ali ele, tá ligado? Tipo, a gente entrava de ré Um tempão Entrava de ré um tempão E tinha que jogar atrás Nossa, era difícil pra caramba, mano E não dava Porque tinha uma casa na frente Uma casa na frente E atrás já era parede E atrás já era parede, mano Era muito difícil, muito difícil Eu tive que desengatar a rota Manobrar o caminhão Engatar a... a rota A carga Desengatar a carga Virar o caminhão Engatar a carga de novo de lado Puxar, mano Muito difícil Lógico, com as dicas de vocês Ficou um pouco mais fácil Eu consegui realizar Mas, mano Se não fosse Uau, freirinho Chegava quando freia Botei a marcha errada Era pra botar no nome Botei aqui Ó Que é apoio de polícia Todo mundo andando devagarzinho Se liga Aqui o O ar-condicionado do caminhão Olha aí Tá foda Na frente da polícia Um buracão desse Aí não dá Bom, mas o que eu tava falando No começo, mano Eu tô muito Eu tô muito feliz Ó E aí, filhão Eu tô muito feliz Com Com o canal Com vocês A gente Vai chegar hoje Na marca de 480 mil inscritos Mano, é muito inscrito Velho 480 mil inscritos Tamo rumo aí Ao meio milhão E Mano, só tenho a agradecer vocês A galera que tá colando na Twitch Batemos 50 mil inscritos na Twitch, mano Então É muito foda Muito foda Queria Pedir pra vocês Que Se Vocês estão com dificuldade Se vocês estão com dificuldade De Receber meus vídeos Ative a notificação Ative o sininho aí Que é nóis Eu deixei em nona ali E Esqueci de botar Dessa Primeira Trocando ideia E o som tá baixo Do caminhão Eu não consigo escutar Quando ele atinge a rotação Pra gente mudar a marcha Mas é isso aí, mano Se você estiver com dificuldade Dá uma ativada no sininho aí Que é nóis Deixa o like aqui no vídeo Pra fortalecer Eu vou colocar um mod De Eu já Tô pesquisando Óbvio Não é todo mod Que a gente consegue colocar Junto Desse mod Às vezes Alguns mods Interferem E aí Causam bugs Mas Eu vi que tem um mod De Cargas longas Como é que chama? Tipo T2 Em vez de Tá vendo esse caminhão? Tá levando um bagulho A gente leva dois Desse Tipo duplicado Sei lá como é que chama Mano Nós vai botar esse bagulho E a gente vai Vim de caminhão duplicado Dois Dois Bagulho Duas cargas pra trás O bagulho vai ser foda Olha aí Quem conhece aí A gente tá na Washington Luiz Tá? E ela retrata bem A Washington Luiz De verdade Esse mod retrata bem A Washington Luiz De verdade Fazendo a viagem de noite Já tombamos o caminhão No começo do vídeo Ai caramba Mano Temos de DARF aqui Caminhão parado Olha Olha os buracos Olha Caralho Muito foda Mano Muito foda A lua também Que agora não deu pra ver Que ela já Já deu uma subida Mas a lua ali também Nossa Que mod Perfeito Mano Pedágio Nós vai passar Sem parar Já já Vocês vão ver Deixa eu passar Esse otário Na frente Bora Que é nóis 150 km Pra rota Lembrando que eu Não fui ainda Nesse lugar Ih a polícia aqui Deu aquela Embrandadinha Aquela Embrandada Suave Ó Aqui tem Mano Eu vou parar aqui Pra vocês verem Aqui ó Bem aqui ó Deixa eu ir aqui No encostamento Se liga Já vou dando isso Ó Ó o que tem aqui Atrás da árvore Ó Radarzeira móvel Filho Tá vendo Radarzeira móvel Dá licença Pirão Vamos aqui No nosso caminhão Então mano É um mod Muito foda Muito foda Opa E eu tô com medo Que eu Como eu nunca fui No pico Cada vez Tá ficando mais difícil A última vez Que eu estacionei Já foi foda Pra caramba Eu quero ver Agora Tamo juntando Tamo com 91 92 mil Acho que 180 mil É o primeiro caminhãozinho Pra gente pegar Aí eu quero ver Vamos aí Nossa quando tiver O primeiro caminhão Vai ser foda Pra caralho Comprando o primeiro caminhão Dá pra Colocar Dá pra Pedir Empréstimo No banco Se eu não me engano Mas É tão De boa Fazendo essas Rotinhas Aqui Que Eu vou Fazendo Pegando Pegando Automático Mesmo Olha as vacas Eita Lasquei Câmera de segurança Muito foda Tinha mais coisa Que eu queria Falar pra vocês Agora eu esqueci O que que era Mas tinha mais coisa Falei da galera Que a gente tá chegando 500k Deixa eu ver O que mais que eu falei O mod Falei que isso aqui Tá em promoção Na Blackfriar Blackfriar Achei Pra direita Que mais mano Manos Já vou mandar Um spoiler Pra vocês Mas vocês não falam Que eu Que ouviram Aqui nesse vídeo Vai rolar Um desafio De força Entre eu E um youtuber Que acha que anda Pra caralho De força Tá E a gente vai fazer Um desafio Que ele me desafiou Falando Forza é fácil Não sei o que Então a gente vai A gente vai Tirar isso aí A prova Se é fácil Se não é fácil Então Aguardem aí Acho que Amanhã Amanhã A gente vai Fazer uma live Pra não ter Pra não ter Pra não ter Disque Ah não sei o que Gravado Não sei o que Mano vai ser ao vivo O estupro Vambora Sem parar Aqui Valeu Também dia Cartãozinho Passou Cartãozinho Da empresa Passou Vambora Mano E foi muito Foda Na última live A gente aqui A gente aqui Não exatamente aqui Mas jogando O O Rotas Brasil A galera Pedindo música Cantando Cantando Chitãozinho Chororó Nossa Foi muito Foda Caramba Pena que o Youtube A política do Youtube Não deixa A gente Colocar Música Ia ser Foda Pra caramba A gente Poder Fazer As viagens Aqui No Youtube Também Gravar Com Com Música E tal Eu depois Vou ver Um jeito De colocar A música Bem baixinha De fundo Que dê Pra vocês Ouvirem Mas que Fique Uma sujeirinha Misturada Com O barulho Do Caminhão Da aceleração E tal E não Dê copyright E a polícia De boa Amor Meu Deus Véio R$1827 Véio Eu já não tenho Carteira Eu já não tenho Ponto pra pôr De novo Mais um Eu levei Duas multas Mano Da mesma Polícia Ai Ainda bem que a gente Já tá chegando O que é isso? É aqui Nativa Estância nativa Opa Nossa Tem que ir lá E depois voltar Mano Será que é de voo Estacionar aí? Cada lugar Cada lugar O bagulho Do 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 Rotas Brasil Não é nem a rota Que se faz Porque a rota Você tá andando Não tem dificuldade Você tá andando Nem a reta E tal As vezes A gente passa Por umas Opa As vezes a gente passa Por algumas Ai filhão Meu Deus A gente passa Por alguns Trechos Assim de terra Que é mais difícil Mas O difícil É manobrar A gente vai manobrar De noite Essa tocou na live Ali é pro camp Já entreguei ali E se dorme Já não há Que É sofrer Maravilão Chega 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 Tem ali Um ponto De interrogação Talvez seja Uma concessionária Onde que é a parada Hum É empresa grande Graças a Deus Empresa grande Tem um galpãozinho Grande Vai ser de boa Pra estacionar Opa Chegamos Aí filhote Caramba Tem um buraco Na frente Da empresa Filhão Meu Deus Vambora Vambora Botamos que tem mais XP Aqui Vamos ver como A gente vai fazer Aqui Aqui Acho que Tá em casa Aqui tá em casa Aqui tá em casa Aqui tá em casa Filhão Cuidado com os paletes Aí filhão Quase hein Quase Quase Nem precisei Manobrar Agora é pra cá Aí Jogou Agora vamos Jogar pra cá Agora joga pra cá Ih Já conquistou Já conquistou Eu vou deixar retinho Porque eu gosto das coisas retinho Conquistou Conquistou aqui Dá uma resinha Perfect mano Perfect Segura manos É Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo até aqui Rotinha Paz Estacionamento Eu vou fazer agora Continuar a série Agora que O mod tá Tranquilão Descer aqui Senão ele vai dar uma nota baixa Que a gente demorou Agora que o mod tá Tranquilão de fazer Eu vou tá trazendo pra vocês Mais Rotas Brasil Então provavelmente tenha Dois, três vídeos por semana De Rotas Brasil E as lives com música mano Nossa Foda pra caralho É nóis Tamo junto Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui É nóis Valeu E sem tombar o caminhão dessa vez Valeu Falou